Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 um problema. Vamos resolver isso. Como? Armadilhas de pesca. Então vamos construir agropecuária armadilha de pesca. Vou colocá-las aqui embaixo. Só posso colocar uma por enquanto, mas daqui a pouco a gente faz mais. Peguei mais frutinhas aqui, tem mais pra lá. Então vou conseguir fazer várias armadilhas de pesca. Então eu tô criando mais uma armadilha de pesca, mais três, na verdade. Fiquei com quatro. Já é um número interessante. Caiu alguma coisa na rede aqui. Vamos ver se de repente a gente já deu a sorte de pegar um peixe. Deu a sorte. Hora de fazer a fornalha pra cozinhar esse peixe. Já fiz duas fornalhas logo de uma vez, que a gente sempre acaba precisando. Então eu criei um carvão pra poder assar um peixe. No começo não é fácil, não. O peixe ele recupera um coração também. Isso quer dizer que eu posso levar um hit, então, de fome sem problemas. E aí, então, eu posso comer o peixe depois. Tá aí. Levei meu primeiro hit. Vou lá e como o peixe agora. Veio uma alga. Alga, areia e peixe. São as coisas que podem vir nas armadilhas. Alga também é alimento, mas recupera bem pouca da barra da fome. Passei de nível. Maravilha. Vou liberar aqui o indústria. Na verdade, é... Não importa o que eu vou criar aqui, a gente precisa pegar essas quatro de começo. Não tem muita conversa. A magia é a primeira, mas as que vão vir depois não importa muito. Por exemplo, eu não tô precisando de uma nova ilha. Tá vendo que eu não tô conseguindo nem pegar todos os recursos da minha primeira ilha? Então isso não é uma preocupação. Vou mandar fazer o máximo de carvão que pode. E eu vou pegando o recurso. Vou criar mais armadilhas de pesca. Passei de nível. Eu quero criar só mais uma. Falta um pouco de madeira pra isso. Ficar com seis armadilhas é o suficiente pro começo aqui. Técnica. Não vou comprar ele ainda, por isso que eu vou com coleta. Trigo e beterrabas começam a aparecer no mapa. Olha, apareceu uma fada do nada, de graça. Maravilha, né? Vou gastar o máximo de energia e pegar essa fada aí. Porque eu não vou ter a sorte que eu tive no outro, né? No outro mapa de encontrar muito rápido o altar, né? Das fadas, os chafariz, etc. Ó, pela primeira vez eu tô sentindo a necessidade de ter outra ilha, porque eu basicamente peguei todos os recursos dessa ilha atual. Criei a última armadilha e vou criar aqui pontes. Pontes pra quê? Pra poder colocar crafting stations aqui em cima. Deixar tudo alinhado, né? Então, eu tô com o coração só. Com pouca energia, né? A fome tá quase dominando. Então, eu vou coletar essa fada. E ainda, passar de nível. Coisa linda. Então, bora lá. Bora de economia, finalmente. Quarta e última skill básica que a gente adquire. O inventário já lotou, né? Isso já é um alerta pra gente. Já mostra qual vai ser a próxima skill que a gente vai coletar. Vou criar mais algumas pontes aqui. Vamos fazer a forja. Vou fazer a mesa. Preciso de fibra. Preciso de algodão. Aqui embaixo tem algodão. A mesa de costura eu vou criar, né? Mas aí o inventário tá cheio. Preciso comer umas algas pra liberar o inventário. Laranjas também, por que não? Alimentos naturais. Então, aqui, ó. Mesa de costura. Bora criá-la também. Maravilha. A mesa de costura vai ajudar a gente a fazer uma mochila que vai melhorar um pouco o nosso inventário. Por isso que eu já fiz ela também. Mas ela vai ser útil pra várias outras coisas bem importantes. Tá aí. Mais um nível passado. Vamos em técnicas. Colheita. Mais experiência a pegar plantas e maior inventário. Quatro slots extras. Vamos abrir nossa primeira ilha? Vamos ver pra onde nós vamos. Não posso. Não tenho dinheiro pra comprar ainda. Tenho sim. Para de falar besteira. Vamos lá. Terra por 30 moedas. Eu tenho 40. Abrimos a primeira terra e veio um puzzle. Que bom. Vamos ganhar algum item. Só que se eu soubesse que ia vir esse puzzle aqui já tinha feito as armadilhas de pesca aqui pra dentro, né? Mas não tinha como saber disso. Fiz uma ponte aqui pra poder conectar a ilha que tava desconectada nessa parte de baixo e ó depois que a gente criou a primeira ilha começa a aparecer slime, né? A coisa começa a ficar mais chata. Mas slime são importantes por causa do recurso que elas dão também. Eu quero terminar esse vídeo pegando pelo menos a picareta de slime que não vai ser uma tarefa muito simples porque a gente vai ter que passar por vários estágios. Bom, pra fazer a picareta de slime além de slime a gente precisa de vagalumes e pra pegar vagalumes a gente precisa de pote de vidro e potes de vidro são um problema. Vamos mandar fazer linha aqui já tem uma quantidade legal de algodão a linha necessária pra gente fazer depois a nossa mochila. Bom, a gente tem um puzzle pra fazer aqui a gente só tem que quebrar os cogumelos de acordo com as cores do arco-íris. Se eu não me engano é de fora pra dentro então eu começo com o vermelho e qual que é o vermelho mais vermelho que tem aqui? Minhas cores estão meio distorcidas talvez esse seja vermelho nossa, minhas cores estão muito distorcidas cara, não tá batendo nada com nada vamos lá. Ah, esse era o vermelho certo. Amarelo quer dizer, laranja amarelo aí vai de verde azul e roxo deu certo. A gente gera um baú só que esse baú está trancado vencer o puzzle é o primeiro passo já temos que fazer uma chave já tá sendo criada com ouro e ferro engraçado eu tô pegando bastante peixe até e eu tô sem a skill que dá bônus de pesca eu nem vou pegar essa skill não vai precisar comida já tá deixando de ser um problema pra gente olha o tanto de peixe que eu tenho aqui tá vendo? super de boa já chave na mão bora abrir o baú vamos ver qual vai ser o prêmio e pois é não dei a sorte de pegar a cartola de primeira veio a lanterna que nem de longe é tão útil quanto a cartola mas tudo bem tudo bem tudo bem é, tá aparecendo bastante fala tem mão embaixo tem mão em cima fiquem aí fadinhas não vão embora hein bora fazer o vidro vidro necessário para fazer os potes que vão capturar os vagalumes eu tenho pouquíssima areia isso quer dizer que eu vou ter que ir atrás da pá então pra ter mais areia pra pá eu vou precisar de 20 ferro e eu tenho zero vamos lá mais um nível foi passado e como eu disse que a gente podia pular o peixe mas eu quero muito a skill que vai vir aqui embaixo que aumenta a quantidade de minérios dropados vamos de agropecuária desbloqueio os moinhos e irrigadores nada que a gente vai usar agora mas a gente precisava dessa skill pra abrir caminho pra essa skill aqui não usei a fada sem querer queria pegar peixe peguei uma fada eu vou acabar quebrando minhas armadilhas de pesca por puros acidentes por causa desse negócio de mira automática às vezes eu deixo eu deixo aqui pra atacar algum item que tá aqui embaixo e acerto a armadilha de pesca que maravilha vou criar aqui primeira garrafa de vidro vai vidro e vai linha ela aparece no inventário aqui a gente pode usar pra coletar itens mais um nível passado então bora pro nosso objetivo que era a mineração pedras conferem 40% mais minérios mais ouro mais ferro não sei se influencia no carvão mas tem esse cara que ajuda no carvão também que acabou de liberar geologia ó aqui nosso primeiro vagalume será coletado então tô aqui com o pote na mão vagalume tá na frente apertei o botão do pote vagalume coletado posso fazer a mochila nova bora eu acho que eu já posso mandar fazer a pá também isso aí as coisas estão evoluindo apareceu mais vagalume droga não tenho mais pote de vidro eu nem tenho uma areia pra fazer vidro pra começo de conversa infelizmente as armadilhas de pesca estão gerando mais peixe do que areia eu quero armadilha de areia não de peixe então saiu a mochila nova yes quatro espaços extras no inventário e conseguimos também a pá a pá a gente pode usar ela aleatoriamente ou em lugares pra conseguir tesouro por exemplo debaixo dessa bigorna tem um buraco com um suposto tesouro mas não precisa se importar muito com isso não o importante é a areia e a areia a gente pode pegar cavando em qualquer lugar se tiver um pouquinho de sorte né então vamos lá peguei a pá e eu não sei como que vai estar a escavação da pá aqui tá automático né o lugar que ela indica deixa ela apertada e eu vou andando por aí a gente vai cavando e se eu tiver sorte eu consigo um pouquinho de areia nível passado é técnica adquirida vamos agora com um bônus de carvão geologia agora nessa árvore a gente não vai mexer muito mais não por enquanto nessa árvore aqui da esquerda vamos focar em outros pontos nas próximas skills tem uma garrafa de vidro nova vamos já pegar mais um vagalume esse tava quase sumindo hein eles somem com o tempo aí posso criar mais duas garrafas era o que faltava quer dizer vou faltar os vagalumes ainda mas tudo bem as coisas estão sob controle isso é incrível aí consegui consegui tava demorando né tava demorando eu vou aproveitar e vou desmontar todas as armadilhas de pesca você vê o que acontece isso no forage é bom você sempre desmontar tudo quando você quebra uma coisa uma estrutura é bom você quebrar tudo de uma vez porque uma estrutura que você faz fica cada vez mais cara de criar e essa ordem que você vai repetir na estrutura e vai ficando mais cara ela não reseta caso você quebre algum bloco aleatório ele não sabe fazer muito bem a conta então você tem que ir do zero mesmo quebrar tudo e montar de novo eu lembro que eu fiz alguns testes no PC na época da nossa outra série pra testar isso melhor mas agora eu não lembro exatamente quais foram os resultados bom que eu acabo usando esse espaço daqui agora né eu até subo de nível nessa brincadeira seis armadilhas era o que a gente tinha antes né pronto e agora começou a aparecer caveira putz olha lá caveira vingativa é uma criatura mortífera matei a caveira vamos lá pegar mais vagalume nosso penúltimo vagalume legal falta só mais um falta só mais um último vagalume último vagalume yeah agora a gente pode fazer o lindo não, não posso não posso faltam quatro barras de ferro calma Lucan a hora está chegando a hora está chegando calma aí acabou acabou o que? acabou o ferro do ferro aí é ferro ó o bicho nojento aqui ei ih ih eu vou morrer ih eu vou morrer pega a fada pega a fada pega a fada pega a fada meu Deus aí peguei meu Deus quase morri quase morri caveira do inferno morra sua praga ossuda detesto vocês detesto vou fazer mais ferro quebrar essa parada aqui eu estou com uma skill sobrando faz um tempinho skill nunca sobra estava guardado para usar para depois vou liberar o combate para poder começar a usar espadas porque está complicado ficar sem espada aqui viu nessa jogabilidade a espada vai fazer muita diferença ficar batendo em bicho com picareta está ruim está ruim demais mas a primeira espada já é a espada de ossos mas na verdade é de slime está bugado isso aí tem que arrumar mais um nível passado maravilha eu liberei a espada vou liberar agora a costura que libera o couro mas o mais importante é o que vem acima da costura aqui que é o têxteis para desbloquear as botas e as luvas já apareceu outra caveira petelha pegue 50 peixes obrigado vocês estão vendo que comida com armadilha de pesca não é mais problema tá essa é uma situação que já está totalmente resolvida para a gente não quer aparecer mais ferro de jeito nenhum aqui isso quer dizer que é bom só porque eu falei apareceu aqui mas parece que vai ser bom comprar mais uma ilha eu vou tentar fazer desenvolvimento horizontal tá ilhas só direita e esquerda eu vou pegar objetivo ruxar para o deserto e depois para o cemitério que são outros biomas que nós temos pois assim a gente ruxa na questão das picaretas então tem que gerar dinheiro nessa jossa e enfim a picareta gosmenta vai nascer muito slime muito vagalume muito ferro mas vai valer a pena ó carvão também já não é mais um problema a gente não precisa criar mais eu tenho 115 uma quantidade muito boa então de comida e de carvão a gente está sossegado obviamente se eu for fazer algumas coisas exageradas ainda pode faltar né mas é só segurar a onda que dá tudo certo enquanto vai sendo criada a picareta vamos comprar a nova ilha como eu disse horizontal né sempre pensando de forma a liberar as ilhas na horizontal a ilha que a gente conseguiu é a ilha de baú uma duas três pontos nova picareta yes agora nós causamos mais dano a picareta ela é mais forte né no caso e agora os recursos podem dropar slime extra isso vai ser útil pra gente poder criar nossa primeira espada precisa de muito slime se bem que eu tenho né olha só 20 barra 20 falta é um monte de ferro mesmo assim recurso nunca é demais porque a gente pode vender os recursos também não agora mas no futuro a gente vai poder vou criar mais uma chave porque tem mais um baú passei mais um nível e a vontade de liberar o testes é muito grande mas eu tenho dois problemas na verdade um problema só amarzenamento amarzenamento a gente pode resolver vendendo itens ou guardando né eu vou liberar a troca vamos fazer uma coisa mais agressiva vamos liberar shopping vamos criar shopping para poder vender itens eu posso vender umas rabatabas né de boa já que a comida tá sobrando posso começar a vender comida chave nova na mão vou correndo para ver qual é o meu novo item rede de pesca as armadilhas de peixe coletam as capturas automaticamente beleza é um ótimo item né não preciso mais ficar conferindo toda vez as armadilhas de pesca para ver o que elas estão dropando ela coleta e já vem automaticamente para a gente e olha lá olha o inimigo da família nacional pega pronto aqui embaixo tem um lugar para a gente usar mas eu acho que não vai dar por que que não vai dar porque o personagem não tem espaço para a utilização dela eu preciso estar tipo de frente mas como eu vou ficar de frente num bloco que só tem um espaço tá meio ruimzinho esse sistema né vou tentar resolver isso no remendo de que forma criando uma ponte coloca uma ponte na lateral aqui veio aqui para baixo e agora aparece a opção de cavar o buraco pronto tá aí peguei areia e osso parabéns ótimo achado mais um buraco aqui para escavar tá aí moedinhas dinheirinhos são lindos matei uma galinha e me matei no processo mas a fada está aqui para perdoar o meu pecado mandando fazer um monte de ferro mas não vai dar para fazer a espada ainda construção economia mercado vou precisar de couro para poder ter o mercado mas eu não tenho pele pois é a pele está faltando a pele vem com as vacas ou com os touros o problema é que não está vindo touro porque a gente não está no hard mode não está na forma mais difícil de se jogar o furager mesmo se eu quisesse jogar nesse modo eu não posso porque está bloqueado acumulador tenha mais de mil itens no inventário obrigado viu ainda bem que você está contando uma vaquinha me dá couro vaquinha obrigado mas não é o suficiente posso fazer meu primeiro couro foi um erro não deveria ter feito porque isso daí só vai piorar meu inventário nossa eu peguei flecha que é só para piorar ainda mais o inventário tem umas coisas que eu tenho que jogar fora não vai ter jeito a flecha veio do buraco e a gente não usa não agora caveira mentirosa estava mal longe me acertou ainda como que pode isso aí vou adicionar a barra de ferramentas do peixe aqui né que ele é uma emergência aí de vida e tal caveira caveira passei de nível botei o ponto de skill vai em amarzanamento eu não ia colocar agora mas vai que eu entro num ponto desesperador de quantidade de itens que eu não consigo manter e eu preciso guardar eles né deixa aberto aí vai ser mais seguro minério de ferro não está querendo aparecer galera queria fazer a espada nesse vídeo mas deixa para o próximo no próximo vídeo a gente faz a espada e a gente faz o shopping eu pelo menos espero isso né vamos ver o que vai acontecer então espero que vocês possam apoiar essa série para que eu possa continuar trazendo para vocês essas dicas de Forager quem tiver com pouca paciência pode acompanhar meus outros vídeos de Forager está tudo explicado lá da mesma forma do que vai estar acontecendo aqui aqui talvez esteja um pouquinho mais resumido só mas você pode acompanhar as outras séries também mesmo na versão PC é bem parecido para não falar idêntico com a versão mobile mas é isso galera muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui um forte abraço e fui valeu galera tchau 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 Tchau.